E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de dicas de Monster Hunter Road Iceborne Hoje meus amigos com uma dica de build para início de endgame Agora pra galera que curte utilizar aí o fuso e o arco leve, é isso mesmo Essa build aqui você vai utilizar ali nos 5, 6 estrelas, final do jogo, iniciando as terras-guias, tá? Uma build muito poderosa, acredito que vocês vão gostar demais Vou deixar o gameplay de fundo aí passando também pra vocês verem ela na prática, tá? Lembro aí, se vocês puderem me dar um apoio nas redes sociais, Twitter e Instagram Vou deixar o link aí na descrição, me ajuda demais Faço lives praticamente todos os dias lá no Twitch, é só seguir LepsTV de 5 às 8 da noite Você vai ser muito bem-vindo Se você tiver algum vídeo aqui do canal te ajudou e você gostaria de apoiar o meu trabalho A continuidade desse trabalho como criador de conteúdo Isso ajuda muito Basta utilizar o meu link de afiliado da Amazon, tá? Você não vai me pagar nada mais por isso Você vai comprar qualquer produto que você tiver interesse na Amazon Mas a Amazon vai saber que eu estou te indicando E dessa forma você vai estar me ajudando muito, tá? Eu sempre deixo algumas recomendações na descrição Mas se nenhuma dessas recomendações te agradar Você pode acessar a loja pelo meu link E a Amazon já vai identificar aí que você foi indicado por mim E você pode comprar qualquer produto lá, tá? Então, é isso Dado esses recadinhos, bora pro vídeo Começando aqui, então, o nosso vídeo Sempre peço, no decorrer do vídeo, não esquece de deixar a sua avaliação Se possível, também um comentário Dessa forma o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas E você me ajuda muito também, tá? A nossa build, ela vai utilizar aqui o fuzil arco, a asa negra 1 Temos 338 de ataque, 20% de afinidade E um engaste nível 3 As modificações que a gente colocou foi Dois supressores de recuo E duas recargas evasivas Estamos utilizando três partes aqui Da armadura do Zora, tá? Temos avambraços de Archambeta E grevas de Dobber Alpha No decorrer do vídeo, depois vou mostrar uma outra alternativa Tá um pouco mais pobre dessa build Amuleto de artilharia Vocês vão entender daqui a pouquinho Vou mostrar agora as munições Dessa arma que estamos utilizando Que vai ficar claro porque que estamos utilizando o amuleto de artilharia É o seguinte As munições São munição perfurante 2, tá? Tem o tiro rápido E a munição pegajosa 2 Também tem tiro rápido A nossa build específica Está focando na munição pegajosa 2 Ok? Principalmente ela tem pegajosa 3 também Mas a gente vai focar mais Na pegajosa 2 Ok, pessoal? E por isso Artilharia ali no amuleto E por isso também as três partes De Zora Magdaros Que vai ficar mais claro Quando a gente for falar das skills A nossa build está com as seguintes skills Artilharia no nível 5 Reforço de ataque nível 4 Resistência a tremor nível 3 Reforço de vida 3 Aumento de regeneração nível 3 Mais munição e elemento nível 3 Cogumelaria nível 2 Que veio pelo 7 Geologia 1 Capacidade de tiradeira 1 E sem recuo 1 Falando dessas skills de forma detalhada O mais importante aqui É as três partes de Zora Magdaros Para a gente conseguir a essência de Zora Magdaros Que aumenta o nível máximo Da habilidade artilharia Como a gente vai focar Ali na munição pegajosa 2 A pegajosa o que aumenta o dano dela Principalmente o atributo de ataque E artilharia Então qual é o nível máximo Que o Iceborne permite colocar a artilharia? É o nível 5 E como que a gente consegue colocar o nível 5? Precisa da essência de Zora Magdaros Dessa forma a gente consegue Colocar ela no nível 5 Por padrão Ela chega no máximo No nível 3 Ok? Com o amuleto de artilharia A gente já consegue Três níveis ali Da artilharia O resto a gente consegue Pelas partes de armadura Tá? Artilharia no nível 5 Aumenta o poder de cada ataque Em 50% Reduz o tempo de recarga Do fogo de serp Em 70% Reforço de ataque no nível 4 Já vai nos garantir Mais 12 de ataque 5% aí de afinidade Como estamos focando em pegajosa A pegajosa Ela ignora Todas as partes fracas do monstro Então se você jogar Uma munição pegajosa Na perna do monstro Ou em qualquer outra parte Vai tirar o mesmo dano Tá? Só que ainda assim Foca mais na cabeça Porque você vai conseguir Estunar e fazer o monstro cair Mas ela tem essa vantagem De ignorar hit zones Ok? Assim como a artilharia Funciona também Na charge blade Na gun lens Então é o mesmo princípio aqui Então a gente aumenta O nosso atributo de ataque E não se importa muito Com a questão de afinidade Porque o foco Está completamente Na munição pegajosa Que se baseia em artilharia E ignora as hit zones Resistência tremor Veio pelo set Já ajuda bastante Quando tem alguns monstros Que causam o tremor Te permite continuar ali Por exemplo Fazendo a recarga evasiva Já é um benefício Muito bom Já que tem vários monstros Que querendo ou não Causam tremor E pode te atrapalhar Te prender ali E causar um hit kill Reforço de vida No nível 3 Já ajuda muito também Principalmente porque A defesa de gunner É um pouco mais baixa Por padrão Então a gente já coloca ali No máximo Principalmente no iceborne Que os monstros Batem bastante forte Aumento de regeneração Coloquei aqui no nível 3 Para facilitar Voltar a sua vida Também Se você quiser Utilizar outra skill No lugar Por exemplo Aumentar o reforço de ataque Se você tiver aí Por exemplo Algumas joias De reforço de ataque Você tem essa opção Também de substituir O aumento de regeneração Por reforço de ataque Ou por outras skills Básicas Aí também Tá Sobra 3 slots Aqui Como você está no início Do endgame Aumento de regeneração Ajuda bastante Mas se você já estiver Bem confiante Quiser aumentar o ataque É possível Mais munição Elemento Prolonga em 100% O elemento oculto E aumenta a capacidade Para a maioria Das munições Aqui vai aumentar Nossa capacidade Para a gente conseguir Dar mais tiros De pegajosa Antes de ter que Recarregar Tá Vocês vão notar Que durante o gameplay Sempre dá Um ou dois tiros Já faz a recarga evasiva Para você sempre Ter ali Munição suficiente Tá Porque quando você Faz a recarga Completa Você perde muito tempo E dá espaço Para o monstro Te atacar Fortificar nível 1 Muito bom Para você Que está iniciando O endgame Principalmente Terras guias Que as vezes Você morre Volta ali Para o acampamento Nas terras guias Não tem limite De morte Então você já volta Com o seu ataque E defesa Mais forte Vale muito a pena Para o início De endgame Geologia nível 1 Sempre que você Jogar o monstro Na parede Você já vai conseguir Pegar duas vezes Mais o shine drop Tá Então é essencial Para as terras guias E para essa build Também Que está utilizando Pegajosa Sempre que possível Você vai querer Jogar o monstro Na parede Porque é um tempo Adicional Para você jogar Mais pegajosa Na cabeça dele Para você colocar Também as minas Ali perto Do corpo dele Tá A capacidade de atiradeira Nível 1 Já vai permitir Que muitas das vezes Que você joga O monstro Na parede Ainda sobre Um pouco de munição Para que você Possa jogar Uma segunda vez Ele na parede Tá Então o nível 1 Já ajuda muito Nisso Aqui você pode Colocar em outras Builds também Sem recuo nível 1 Já veio por parte Da nossa Build Em geral Mostrando Mostrando aqui Para vocês A primeira opção De build Então Ela vai precisar Um pouquinho Mais de adornos Mas ainda assim De certa forma Tranquilo de fazer Tá 3 adornos De reforço De vida Temos aqui Também 2 adornos Básicos De aumento De regeneração E eu coloquei Aqui Talvez esse seja O mais raro O aumento De regeneração Com um nível De mais munição E elemento Para complementar Aí E fechar Os 3 níveis De mais munição E elemento Dessa forma A gente consegue Fechar o Reforço de vida E aumente Regeneração Nível 3 Capacidade Da tiradeira Mais reforço De ataque É bem tranquilo De conseguir Durante a jornada Tá Reforço de ataque Fortificar Essa talvez Seja um pouquinho Mais rara Ok Talvez Você tenha Que sacrificar Alguma coisa Se você não tiver Ela E um nível De geologia Para a gente Conseguir Aí Farmar Mais shine drops Nas terras guias Uma opção Um pouco mais Pobre Dessa build Ela vai utilizar As 3 partes De zora Porém Vai usar A cintura Do couro Demon lord Alpha Porque já Dá 3 níveis De mais munição E elementos Se você não tiver Essa joia Já resolve O seu problema Tá Vou mostrar As skills Ativas Aqui para vocês Tá E as skills Praticamente A mesma Coisa Artilharia Nível 5 Reforço de ataque 4 Reforço de vida 3 Sem reculgo 3 Resistência Tremor Fortificar Geologia Capacidade Atiradeira Tá Aí a parte Dos adornos Um pouco Mais simples Então A gente tem 3 joias De aumento De regeneração Uma joia Aqui De capacidade Atiradeira E reforço De ataque Reforço De ataque Fortificar Se você não tiver Essa Pode colocar Outro De reforço De ataque E o Fortificar No slot Que sobra 3 joias De reforço De vida E uma Joia De geologia Para finalizar Eu gostaria De mostrar Também O menu Radial Que eu estou Utilizando Então Na diagonal Esquerda Munição Pegajosa 1 Aqui embaixo Munição Pegajosa 2 E aqui Sempre Que ela Acabar Já para Voltar Rapidamente Para ela Para munição Pegajosa 2 Aqui os Mantos Cápsula De lampejo Normalmente Bichos voadores Já derrubar Também Facilitar E Poção Máxima Aqui em cima Mega Poção Aqui na Esquerda Tem um vídeo No canal Falando Tudo Sobre Menor Radial Se você Não Viu Ainda Vale a Pena Ver E Aprender A Configurar Certinho E como Salvar Seus Perfis Diferentes De Menor Radial Dessa forma A gente Encerra Nosso Vídeo Espero Que tenha Ajudado Vocês Não Esquece De deixar Sua Avaliação Um Comentário Ajuda Demais Se tiver Alguma Dúvida Ainda Alguma Sugestão De Vídeo Pode Se inscrever No canal Se não Quiser Perder Nenhum Vídeo Ativa O sininho Das notificações Para o youtube Te avisar Dos próximos Fechou Vou ficando Por aqui Então galera Vejo vocês Nos próximos Vídeos Um forte Abraço Valeu E Fui Tchau